O que você desenhou dessa vez, hein? Sabia que o Davizinho é um ótimo desenhista? Eu sou o Jonatas. Prazer. Davi. Você sempre faz isso? O quê? Filmar as pessoas. Essa é a Dona Maria. Há um ano que eu me mudei pra cá e ela não faz outra coisa a não ser ficar olhando pelaquela janela. Algo me disse pra tentar contato. Eu sou o Davi, seu vizinho. Desculpa chegar assim a essa hora. Vai ficar tudo bem. Quando eu cedo hoje, aproveitei que você tava dormindo e dei uma boa ajeitada do seu guarda-roupa. Por que que você tá aqui? Tom. É um presente. O que é isso? Em algum lugar dessa sua cabecinha, você se lembrará dessas pessoas. Eles estão aguardando você chamá-los de volta. Como? Você sabe como. É engraçado, você me lembra muito uma pessoa. Eu quero te ver de novo. Onde é que você conseguiu isso, Caio? Alguém esgatou isso aí da DPO, agora tá todo mundo comentando isso. Tava lá com a polícia agora, pô. Eu tive que contar tudo que eu sei. Pra você não me reconhecer. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia.